Vamos aqui, abre o telão pra Douglas Magalhães, Helenaldo Barbosa, um abraço pra ele, obrigado. Marlene Santos Ferreira, Fábio, esse problema é de muito tempo, tenho 62 anos, quando meus filhos eram crianças, existia. Só que ficou pior de um ano pra cá, acho que ela falou de uns anos pra cá, ela falou sobre a questão da pediatria. Enfim, obrigado a todos vocês, abre aqui o telão com o repórter Douglas Magalhães, atenção, Douglas vai acompanhar a partir de agora, manifestação dos professores que vão paralisar, já paralisaram as atividades, mais três dias, hoje, quarta e quinta-feira. Mas por quê? Já parou semana passada, vai parar essa semana também, há um indicativo de greve pro mês de julho, porque junho tem recesso. Bom, quem vai trazer agora as informações, ao vivo e direto, acho que é na frente aí da Secretaria de Educação. É isso, Douglas Magalhães? Tem forró também aí, né, Douglas? Pois é, tem um forrozinho aqui, hoje, esse ato dos professores, aqui em frente à Secretaria de Estado de Educação, porque hoje começa a segunda rodada de paralisações. Semana passada teve terça, quarta, quinta, esta semana a dose se repete, porque o governo ainda não acenou com a possibilidade de contemplar os benefícios que são pedidos pelos professores. Eu estou com a professora Maria Lucy, governo nada, né? O governo até aqui nada. Embora a gente já tenha feito até atos, seguindo a agenda do governo, mas até aqui ele não acenou para os nossos anseios. Professora Maria Lucy, é uma pauta extensa do governador, e nenhum item foi aceito até agora. Não, nenhum item foi aceito até agora, porque ele manda aí, a gente fala com ele, ele manda aí pro secretário, né? Quando o Sintese fala, ele manda aí para o secretário, que é quem vai dar a resposta. O secretário nunca dá essa resposta, porque a gente está querendo. Está lá, nossas gratificações todas congeladas. Então, a gente precisa que o governo atente para isso, para os nossos anseios, sente, converse com proposta real. E vocês vão continuar com os atos? Vamos continuar com os atos. Vamos procurar o governo, outras vezes, se ele marcar a audiência, a gente vai sentar com ele, e a gente vai continuar com os atos, até ele não se aceitar, não sentar, conversar, e colocar proposta que venha a ser concreta. Do jeito que vai a coisa, duas paralisações, ou seja, duas rodadas de paralisação, três dias cada rodada, está partindo para uma greve, né? Bom, a gente já tem perspectiva de greve no segundo semestre. Se não houver nenhum aceno do governo, e do secretário de educação, e da secretária da administração, como ele diz, então, nós vamos partir para uma greve no segundo semestre. Olha, Fábio, aqui a estrutura montada, em frente à Secretaria da Educação, mais um ato dos professores, hoje, em frente à Secretaria da Educação, como você pode ver, os professores já começam a chegar para este ato, que deve começar lá por volta das 10 horas. É. Entre 9h30 e 10h, a gente está começando o ato. Essa é a nossa perspectiva. A companheira da chega, vem as caravanas do interior, então a gente fica aguardando esse momento, para que quando todo mundo chegar aqui, a gente dá o início no ato propriamente dito. O motivo é a cobrança? O motivo é a cobrança. Nós precisamos cobrar do secretário, porque o governo disse que é o secretário que tem que dar essa resposta. Então, a gente vai para quem é devido, né? Bater na porta do secretário. Vamos bater na porta do secretário e dizer, olha, estamos aqui, vamos sentar, vamos conversar e vamos ter propostas. Estamos aqui que o governador mandou. Mandou. E ele estava presente na hora que o governador mandou. Ele disse que era o secretário que ia dar essa resposta, que ia conversar conosco. Professora Maria Lucie, tenha um bom dia. Obrigada, para você também, né? Estamos aqui na luta, a luta continua. Sobrou para o secretário Zazio Sobral, governador, isso que é com ele. E a professora Maria Lucie falou que veio aqui justamente hoje este ato para cobrar do secretário da Educação os pleitos dos professores que não foram atendidos até o momento. Já chegamos a uma segunda rodada de paralisação e tudo indica que se não for aceito estes pleitos, não forem contemplados, no segundo semestre vai ter greve dos professores. Eu volto ao estúdio. Ok, obrigado, mestre Douglas. As imagens agora de Sérgio Atraso mostrando que professores estão chegando para esta manifestação. Aí é na Secretaria de Educação, não é isso? Na Secretaria de Educação. Mais uma vez, registro que os professores estão protestando no local adequado, que é onde resolve, que é na Secretaria de Educação do Estado. e como eu disse, para hoje, para amanhã, para quinta, se não houver uma solução, em julho, os professores do Estado entram em greve.